Jovens engravatados como verdadeiros diplomatas. Sobre a mesa, cada grupo representa um país, neste caso totalizando sete nações. Entre os participantes, há estudantes do curso de relações internacionais e alunos do segundo grau. Eu decidi participar porque eu estou disposta a cursar o curso de Direito. Então eu acho que tem muito a ver, porque aqui você tem que saber defender seus objetivos e tentar persuadir os outros lados. Então tem muita semelhança. Então para ajudar já no meu curso profissional, eu resolvi participar. Durante cinco dias, aqui acontece uma espécie de simulação do encontro da ONU, a Organização das Nações Unidas. Aqui são debatidos temas como política, economia e relações internacionais. Nesta data, o assunto em questão envolve o Sudão, onde de acordo com os Estados Unidos, estaria acontecendo um genocídio. Quem aconselha o ensino dos Estados Unidos é por uma ação precipitada. Nós queremos evitar mais sanções nos Estados Unidos e esperar por uma paz mesmo em Darfur, até o corrido do referendo que decidirá se o Sul vai ou não se separar. De fato, a Karine defendeu muito bem o país que ela representa, o Sudão. E é este o objetivo da atividade, debater e conquistar a maioria das opiniões. Mas, enquanto a jovem que cursa o terceiro ano do ensino médio se prepara, a mãe veio dar apoio. O sonho dela, já há algum tempo, ela vem falando de relações internacionais, em trabalhar numa ONG, ou de repente seguir a diplomacia. É o que nós pais temos que fazer nesse mundo tão conturbado hoje, acompanhá-los e incentivá-los no que for possível. O coordenador dá mais detalhes sobre o que os estudantes aprendem nesta simulação. Tem que saber dominar a oratória, dominar a eloquência, saber trabalhar em equipe. Eles saem de uma posição de conflito e chegam em uma posição de resolução. Ou seja, tem que lidar com a questão do litígio e como você resolve esse litígio. Então, isso é fundamental para eles, não só na vida diplomática, mas no mercado de trabalho também.